Família abençoada, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, como vocês podem ver, peraí um pouquinho, será que eu tranquei a porta? Olha lá, Maísa. Não, olha só. Esqueci onde tranca a porta. Eu tô indo comprar um enxoval do nenê. Tá trancado assim, só pra conferir. Como eu falei pra vocês, eu vou nas lojinhas de Jundiaí. Mas eu vou dar uma pesquisada nos brechó. Porque o que eu quero é economizar, gente. Eu quero economia. Quero fazer um enxovalzinho bem consciente, mas que eu não tô podendo gastar muito. Então eu vou dar uma dada nos brechó, vou pesquisar preço. E provavelmente na rua fica um pouco difícil eu gravar pra vocês. Eu tô indo com a minha sobrinha, com a Maísinha. Dá um tchau aqui, Maísa. Tô indo com a Maísinha. Espero que vocês venham com a gente. Eu sei que vocês ficam felizes com a nossa felicidade também. Tô muito animada. E eu não tô levando muito dinheiro não, gente. Então, vem comigo. Já deixa o seu like do amor. E vamos nessa. Agora eu vou lá pro ponto de ônibus. Ilha da Mó aqui. Já tô aqui no centro de Jundiaí. E eu e a Lu... Olha, fala a Loli, gente. A Loli tá com a mãe. Eu e a Maísa. E eu vou... Aqui tem um bom prato. É um real. Acabei de chegar aqui, gente. E já vou pra fila lá. A fila tá grandinha, mas ela vai passar rapidinho. Gente, pagar um real na comida. Uma comidinha barata, gostosa. E é lá que nós vai. E é lá que nós vamos lá. E é lá que nós vamos lá. Ó, meninas. Olha o feijãozinho bem temperadinho. Batatinha. Tem linguiçinha, uma saladinha. Suquinho, pãozinho. Aí, ó. Tá gostoso, Maísa? Tá? Muito bom. Olha, gostei, viu? Muito bom. Acabei de almoçar. Agora eu vou almoçar o planeta. E vamos às compras. Agora, agora vai. Eu tô aqui na lojinha. Primeira lojinha que eu tô entrando. Bastante coisa tentadora. Mas, temos precinha aqui com a atendente, com a mocinha. Depois, no final, eu resolvo o que eu vou comprar. Esses aqui são os body, né? Isso. É body. E o que que é? Como que chama o nome? Eu acho que é... Que vai junto com ele? Tem esses aqui. Como que chama? Mijão. Mijão. Ah, tá. Olha que linda. Eu gosto de coisas... Olha que linda, gente. Um mais linda que o outro. A gente sempre gosta dele. E tá em preço mais ou menos quanto, assim? Os mijão, a gente tá... Tem a maioria, né? Em média de R$8,90, R$10, R$11, R$10, 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 R$10. E aí, gente, tá indo embora. Fala um oi aqui, ó. Oi, gente. A R$10, 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 R$10. Da hora. Estamos com promoção. Três blusas é R$10, 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 R$10. Obrigada, viu? Tá. Olha, gente, tá vendo só? A gente vai andando e encontra cada lugarzinho gostoso. Tá bom, vamos lá. É R$10, 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 R$10. É R$10, 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 R$10. Gente, bórezinho por R$10, R$10, R$10. O macacão. Gente, os precinhos aqui tá bom. Eu vou dar uma olhada. Essa menina está saindo aqui. Vem comigo mais. Aqui da loja Têxtil. Comprei algumas coisinhas na área infantil. Agora eu vou voltar lá na bagagem. Ai. Essa menina tá aqui, ó. Do meu lado. Mas confesso que já tô cansada. Com sede, querendo parar. Ai, mas tá bom. Mas já comprei bastante coisinha. Ai, ai. Maisinha. Ó, né? Tá chupando aqui. O sorvetinho gosta desse pifadão. Ele tem um casquinho de chocolate dura, ó. O sorvetinho é de qual? De chocolate com creme. Tá vendo? É muito gostoso. Muito bom. Vale a pena vir aqui no calçadão para os pais sorvete. No fim da tarde de ontem, nós tivemos uma notícia muito triste. O senhor escolheu para o seu reino de glória uma servinha de Deus, né? Ela já veio enferma. Ai, é muito triste, sabe? É, a Lorena não tava muito boa ontem. Acabei indo indo no velório. Mas o meu esposo foi, minha mãe, minhas irmãs. Depois, quando Deus preparar, eu vou lá dar um abraço, né? Na minha amiga. Mas é isso, gente. Fiquei muito triste. O enterro foi hoje de manhã. E é por isso que acabei não tendo, assim, mesmo ânimo, sabe? Pra terminar o vídeo com vocês, mostrando as comprinhas. Vai ficar pra um outro dia. Mas espero que vocês olhem a Deus pra família. Que é uma família que tá precisando muito. Sábado tá precisando muito do consolo de Deus. Ela já tá com os pais enfermo. Agora tem essa perda terrível. Mas é uma joia preciosa que eu já tava preparada. Uma mocinha que sofreu muito e não reclamava de nada. A mãe contou pra minha irmã que percebia que ela tava com dor porque ela só dava a glória a Deus. A gente fica triste, né? Porque a gente quer a matéria, né? A carne. E nosso coração fica apertado, apertado. Mas só Deus, né? E Deus sabe o que é melhor. É, costumo falar que quando vai assim, jovem, então temente a Deus é porque era um anjo que tava no nosso meio. E a gente não percebeu. Se eu mandar anjos, né? No meio da gente. E era um anjo. Era um anjo. Tá bom? É isso, gente. Fica com Deus. Fica com Deus.